Olá, bem-vindos de volta ao canal VS Curiosidade. No vídeo de hoje vamos falar sobre a cobra jararaca. Essa é uma das cobras mais perigosas do mundo e possui características muito interessantes. Então, se você quer saber mais sobre essa cobra mortal, continue assistindo. A cobra jararaca é nativa da América Central e do Sul, e pode ser encontrada em uma variedade de habitats, incluindo florestas tropicais, savanas e pântanos. Essa cobra é conhecida por sua coloração escura e sua cabeça em forma de triângulo. Uma de suas principais características é seu veneno extremamente tóxico, que pode causar dor intensa, inchaço e até mesmo a morte em humanos. Falando em mortalidade, a taxa de mortalidade causada pela picada da cobra jararaca pode variar, mas estima-se que ela possa chegar a 75%. Por isso, é muito importante manter uma distância segura dessa cobra. A cobra jararaca é um animal solitário e noturno, o que significa que é mais ativa durante a noite e prefere ficar sozinha. Mas como a cobra jararaca se alimenta? Ela é uma predadora eficiente e se alimenta de uma variedade de presas, incluindo roedores, lagartos e aves. Quando a cobra jararaca localiza sua presa, ela usa suas presas para injetar veneno e matá-la. Em seguida, a cobra jararaca engole sua presa inteira, graças à sua mandíbula flexível que permite abrir a boca em um ângulo muito amplo. Bem, agora você sabe um pouco mais sobre a cobra jararaca. Apesar de ser uma cobra mortal, ela é um animal fascinante e importante para o ecossistema. Lembre-se de manter uma distância segura se você encontrar uma cobra jararaca na natureza. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo curiosidades sobre a natureza e o mundo ao nosso redor, não deixe de curtir e comentar abaixo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!